Alô vocês, Supapo Esportes, Arena Gira Bola, rodados e valente, decide uma vaga na grande final do Arena Gira Bola, já está valendo! Supapo Esportes, em nome de Arena Gira Bola, aloquei o Alopele, aquele abraço, está chegando o final da grande competição que foi um sucesso. O Fênix já se garantiu, acabou despachando a equipe do contador e agora tem valente em rodados, vale vaga na grande final. Matheus, arma jogada pela esquerda, vai pintar o lance bom sozinho, Matheus, a primeira defesa do Alexandre. Já começa fervendo a grande final, já pediu bola, vai pintar a jogada bonita de voleio, meteu a cabeça o Romário, o grande Ariel Romário para salvar a equipe de valente, está aí o Ataíde, o Dunga do lado você vê lá, articulando o Juninho Sapecado, fez a jogada, invadiu, jogada bonita, vai pintar o primeiro gol, saiu na tentativa Ronaldo, olha o contra-ataque, Ataíde, armou a jogada, segura, chama alguém para jogar, Nininho, encarou, Nininho, tentou abrir espaço, abriu de canhota, Alexandre com firmeza, segura. Olha o contra-ataque, Juninho Sapecado, fez a jogada bonita do Juninho, vai dar o toquinho, olha o gol, vai pintar o primeiro no pau. Aí você confere, olha só, jogada bonita do Juninho, a bola foi entrando chorando, mas pegou no pau. Juninho, uma boa jogada, abriu espaço, mandou chupar o seu queixinho, Ronaldo. Olha o Juninho Sapecado, já invadiu o Juninho, preparou, vai pintar o primeiro, Maldon, chupou o Grosso, Pacu, gol dos Valdados. Jogada do pequenino, moleque, travessa o Juninho Sapecado, fez um verdadeiro carnaval, olha só o corte que ele deu, e sozinho, mandou uma pancada, e o Pacu deu aquela ajudinha empurrando para as redes, 1 a 0 rodados. Quixinho, na frente, os retirou no 10, deu de presente, abriu espaço, o chute, e a defesa do Alexandre, não pode vacilar assim. Final do primeiro tempo, aí, tá aí, final do primeiro tempo, valente 0, rodados 1. Bom, voltamos já já, supapos mortes, a arena gira a bola 2.019. Tudo pronto, bola já está rolando para o segundo tempo por aqui, vai dando o retiro, os rodados 1 a 0. Chegava o Ninho, já chutou o cruzado, na primeira tentativa de empate. Vai tocando a bola, Ronaldo. O Mário Cravatá, Ataíde, tentou sair jogando, deu de presente, J9. Sozinho, J9 nozertou, a pontaria foi para fora. Presentão, mais um presente para J9, preparou, escalou, mandou, chumou grosso, Ronaldo. Dois presentes, olha, um em cima do outro. Elesson, que acabou de entrar, já fez a tabela com o Moisés, recebeu. A bola foi longa demais. Vai o Ataíde. Vai o Ninho, time forte de valente. Já temos aí, na grande final, a equipe do Feneres. Já se garantiu, despachou o contador. Elesson, invadiu pela direita, abriu espaço, eu faço, vai pintar de direita. Gol de valente. Elesson empata, pela direita, invadiu, fez o corte, mandou de prima. De perna direita, você confere. Quarta partida, um a um. O Thiago ali, dando uma dúvida no treinador. Se conversar demais, eu mando você partir. É como sempre, olha o Ninho. Pela direita, Ninho, mandou, chumou grosso. Gol do Vira. Ninho, está passando uma boiada naquela direita, naquele lado do campo. E vem a equipe de valente, novamente, para pintar o terceiro. Vai o gol, vai o gol, vai o gol. Gol dele. Novamente, Elesson se antecipou na jogada. Três gols, tudo do lado direito. Está passando uma boiada ali, e os valentenses estão fazendo bonito. Três a um, vira, vira. Minha onça foi embora, minha onça. Perdeu a cinquentinha? Três a um, três. A mulher não vai querer mais de casa não, né? Não, pô. É, tô de cabeça para esse que perdeu a oncinha. Falta para os rodados. Pelo queixinho, arriscou, passou pelo meio da barreira. Passou perto. Olha o contra-ataque. Chegava o Moisés, foi serrafiado. Falta perigosa. Vai amarelar. Recebeu o amarelo. Soldados. Acabou descendo a ladeira. Fez um a zero, levou um quatro. Levou três até agora. Dançou para cá, dançou para lá. Tentou abrir espaço. Olha o Júnior se apegado pela esquerda. Ronaldo, como sempre, chegou a lã para fora. E vem a equipe de valente. Jogada bonita. Pela direita, novamente com o Alisson. Jogou dele na cozinha. Vai pintar mais um. Afasta. Que defesa bonita. Olha a Nino. Gol. Laço. Nino. Apontando que é dois. E agora é quatro. Quatro a um para a equipe de valente. Olha só. Do meio da avenida. Do meio da avenida o Alexandre aceitou. Valente. Foi fora. Dando os chus alintenses. Vai vencendo de quatro a um. Olha que jogada bonita. Já fez a jogada, Moisés. Se devolver é perigo. Vai pintar mais um gol. Olha o gol. Gol. De valente. Está perdendo a graça. Toda hora é mais um. O Alexandre não tem como evitar. E vem a equipe de valente. Alisson pela direita. Vai passar. Olha o gol. Olha o Moisés. Olha o Moisés. Acredite se quiser. Mais um de valente. O sexto. Praticamente fechando o caixão. Será que teremos sete contra o mentiroso? Seis a um para os valentenses. Vamos acabar o jogo. Acabou de entrar. Jogada bonita. Seu rápido. Olha o toquinho. Vai entrando. Entrou. Gol. De valente. Olha a alegria do garotinho que acabou de entrar. E jogada bonita. Foi rápido. Foi travesso. Olha só. Se antecibou. E deu um toquinho sutil. Para fechar o caixão. Para chegar ao sétimo gol valente. Está dando valente. Vai acabar. Valente na grande final. Vai decidir o título contra a equipe da Fênix. O Mário a tremeira goleada aqui. Saiu atrás. Mas desmanjou. Sete. Está na final. É. Graças a Deus estamos na final. O primeiro tempo ele foi goleado. Está frito. Mas é assim mesmo. Graças a Deus conseguiu reverter o placar. O Mário aí. Sete. Festa aqui. Olha isso aqui. Falou um pouquinho nessa batida. Acabou deixando o seu. Goleada de sete. Está na final valente. Só agradecer a Deus. Segura a vitória. Tudo que está fazendo. Hoje é frito. Para o campeonato. Com certeza. O que é o goleado de sete do nosso time. Conseguimos mais uma vitória. E agora uma final aí. Para o Fênix. Ser campeão. Qual foi mais gol bonito? O primeiro ou o segundo? O segundo. Oferece alguém especial. O batalho mirando. O secretário. Está aí. Aí a festa. Aí valente. Está na grande final. Do que é o Bernardo. Arena gira a bola aqui. Retirolândia. Uma tremenda goleada. Foi sete gente. Acredito se quiser.